Olá, eu recebo no programa Palavra Aberta que começa agora o deputado Pedro Paulo do Democratas do Rio de Janeiro, que é o relator da proposta aprovada pela Câmara que concede auxílio financeiro a estados e municípios afetados pelo novo coronavírus. Olá deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, eu queria que o senhor explicasse em linhas gerais o texto que foi aprovado, lembrando que esse texto aprovado foi resultado de uma série de acordos, uma série de ajustes a partir de um relatório que o senhor havia elaborado lá atrás, antes de tudo isso começar, para o projeto de lei complementar 149 de 2019, que trata do chamado plano Monsueto. Eu queria que o senhor explicasse em linhas gerais o que foi aprovado pela Câmara. Primeiro, o ministério, me negar pelo convite, dar mais uma vez uma palavra aberta, saudar todos que nos assistem pela TV Câmara e dizer que o meu projeto emergencial de ajuda aos estados e municípios que foi aprovado pela ampla maioria, 431 votos na Câmara dos Deputados, ele tem dois elementos simples, duas premissas básicas. A primeira delas, suspender a dívida de estados e municípios até o fim do período de calamidade, 31 de dezembro, das dívidas que estão em bancos públicos, como o BNDES, Caixa Econômica. E também proibir que o Banco do Brasil, ainda que não se sustenda suas dívidas, porque é uma SA, uma extinção diplomianista, possa a União não exercer as contras garantias dos estados durante esse período. Esse é o primeiro eixo. O segundo, ele prevê aquilo que nós chamamos de seguro receita, que é a garantia de que a queda do ICMS e do ISS, pela profunda queda que nós estamos tendo, ou seja, quase paralisação da atividade econômica, a União possa compensar essas perdas durante um período de seis meses. Exatamente como o governo apresentou a proposta na medida provisória 938, e que depois, junto com o IPL 1161, que foi aprovado na Câmara, prevê essa garantia para as quedas de receitas dos fundos de participação dos estados e dos fundos de participação dos municípios. O conceito é o mesmo, da previsibilidade para que estados e municípios possam continuar mantendo insumos nos hospitais estaduais, nos hospitais municipais, para que a segurança pública possa continuar exercendo a sua atividade de garantia do isolamento social, são preceitos simples, porque estados e municípios são partícipes, são também agentes soldados nessa guerra que nós enfrentamos junto com o coronavírus. Deputado Pedro Paulo, esse projeto, ele está, a gente vem acompanhando, causando muito impasse entre executivo e legislativo, e o executivo está trabalhando para mudá-lo no Senado Federal, o que faria ele voltar para a Câmara dos Deputados se ele for bem sucedido nisso. E aí o governo fala de alguns pontos. Um dos pontos que o governo fala é que, uma vez que a proposta aprovada pela Câmara funciona mais ou menos assim, o Estado perdeu tanto de ICMS e o município de ISS durante seis meses, esse é o valor exato que tem que ser repassado no mês subsequente pela União para esses entes federativos. Segundo o que os secretários vêm falando, o secretário do Ministério da Economia, e o próprio ministro, essa forma representaria um desincentivo para que Estados e municípios trabalhassem efetivamente para que as economias voltassem a funcionar, a atividade econômica voltasse à situação normal. Qual é a sua avaliação em relação a esse tipo de análise por parte do Executivo? É uma análise absolutamente equivocada. Ninguém tem dúvida que a atividade econômica está paralisada. Não existe esse desincentivo. Pelo contrário, os governos não dependem exclusivamente da receita de ICMS. Vou te dar dois exemplos. O meu Estado é o Rio de Janeiro. Receita de ICMS versus a receita total, 50%. Ele tem mais de 25% de ROAD, tem 10% de PVA e tem outras receitas. Essas outras receitas também estão em queda. Então, a recomposição do ICMS não acabará com o problema desses estados. Vou te dar o segundo exemplo. Goiás, 70% da arrecadação é ICMS. Se ele não tiver essa recomposição, os serviços na área de saúde, na segurança pública, aqueles que são essenciais de proteção social das famílias, vai paralisar. Por isso, é falsa essa argumentação do governo. E esse incentivo não é perverso. Ao contrário, esse incentivo é um incentivo para que os serviços continuem sendo prestados. E mais, quando eles paralisam o manifesto, a classe média tem a proteção do plano de saúde. Ela consegue ter com suas reservas algum tipo de abastecimento nos supermercados. Mas a população que mais precisa da rede pública é que sofre quando esses recursos não são repassados. Deputado, o governo fala em um valor fixo. O programa aprovado pela Câmara não tem um valor fixo. Depende da variação da perda de ICMS e ISS. O governo fala na proposta de um valor fixo. E fala também em distribuição per capita para todos os estados e todos os municípios. E aí entra um ponto, nem todos os municípios estão afetados pelo coronavírus. E mesmo os que estão afetados, estão afetados da mesma proporção. E, consequentemente, terão a mesma perda da receita. O pessoal acha que essa distribuição per capita, qual seria o impacto disso? A distribuição per capita é burra. E ela é desoneste. Por que ela é burra? Porque é o seguinte, ela gera desperdício. Por exemplo, você pode ter um estado que teve menos redução de ICMS. E está recebendo, pelo cálculo per capita, mais do que foram as suas perdas. Deixando de recompor a receita de um estado que, pela atividade econômica, está mais paralisada por conta das maiores incidências de contaminações e mortes, você está deixando de gerar e recompor recursos desse estado que está precisando de mais. Por isso, ela é desoneste. Porque ela impõe uma disputa que não é verdadeira. No momento que nós temos que falar de solidariedade federativa, esse discurso do governo impõe uma espécie de discriminação federativa, quando ele tenta colocar o norte e o nordeste contra o sul, centro-oeste e o sudeste. E mais, quando você coloca um valor fixo, Marcelo, pouco importa. Porque o valor fixo, se a queda for maior do que o valor fixo determinado, nós vamos deixar o estado e o município quebrar. Existe um papel que é da União. E o governo federal eleito é o gerente desse papel da União. A União é a única que pode emitir moeda. É a única que pode garantir recursos públicos de uma economia privada paralisada para que a gente mantenha serviços públicos. E, repite, mais uma vez, quem sofre quando os serviços públicos param, quem sofre mais, as pessoas que mais necessitam, que mais são dependentes dos recursos públicos, as mais fortes. Deputado, para a gente encerrar o programa, o nosso tempo já está esgotado, essa discussão começou na Câmara dos Deputados, como eu falei na abertura, com o Plano Monsueto, que era um plano que tinha um outro escopo e que foi, de uma certa forma, atropelado pelo novo coronavírus, como tudo está sendo atropelado. Quais são as chances de as premissas iniciais do Plano Monsueto voltarem a ser discutidas e aprovadas pelos deputados, passada essa chuva? Olha, Maestela, o projeto anterior, o meu substitutivo, foi um projeto que eu trabalhava durante oito meses, diversas reuniões com os técnicos do Ministério da Economia, com secretários de fazenda, secretários de planejamento. É um projeto muito, particularmente, muito bem aperfeiçoado, melhorado, desde aquele que foi encaminhado pelo governo. É um projeto que não pode ser perdido. Inclusive, estou apresentando esse projeto com um novo PLP, porque nós fizemos o substituto de vergonha inicial em cima do PLP 149, então, de minha autoria, esse novo substituto, para tratar dessa questão de financiamento, de endividamento dos Estados, de forma muito mais responsável, espaçado do pico da crise e com os impactos de médio e longo prazo. Agora é hora de tratar do curto prazo. Com as contrapartidas? Com as contrapartidas, com responsabilidade fiscal, que, particularmente, Maestela, eu acho que muitos que acompanham aqui o trabalho da Câmara me conhecem, o meu zelo com as questões fiscais, eu tenho inúmeras propostas, que são propostas até mais ousadas e mais duras do que o próprio governo encaminhou de responsabilidade fiscal. Deputado Pedro Paulo, muito obrigada por sua participação no Palavra Aberta. Obrigado, Maestela. Obrigado a todos. Eu conversei com o deputado Pedro Paulo, do Democratas, do Rio de Janeiro, que é o relator da proposta de ajuda financeira a estados e municípios afetados pela crise do novo coronavírus. Eu sou Maestela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá. Legenda Adriana Zanotto